Você tá gravando, velho? Não. Ai, eu caí dois! Não! Eu caí não, porra! Morreu? Será? Morrer agora. Vamos procurar, Carol. Vem cá, saí do bagulho. Vamos lá, Carol, vamos lá. É, bagulho. Tipo, é rola. Gordo. Gordo. Falou que você é uma baleia desnatada. Ai! É o seu preço? Mas de graça, né? Pra você é de graça, Bírio. Ah, vou saber. É isso, hein? Eu tô gravando, porra! Não, pode. Tu é um cuzão. Como eu sou... Eu não tô nem aí, tô fazendo saque aqui mesmo. Eu quero mais aí que você se foda. Morou, bro? Morou, meu bro. Mas eu sou a mãe, caralho. Eita, porra! Esse balde aí é... Revoltado? Revoltado da vida, coitado. Vem, 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 vem. Caraca, cadê? Ó, ó. Aí, vai, vai. Tá porra! Morre não, morre não, morre não. Morre. Ó, mata, mata o mano. Pergunta com esse cara, pergunte. Cuidado, mano. Mata ele, mata ele. Aí! Ah, não é você, você, você. Vem, 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 vem. Vamo, vamo, vamo lá. Vamo lá. Eita, porra! Ai, tá atindo na gente. É tiro, é tiro, tiro. Vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Mata ele, cadê, cadê? Cadê? Ué! Matou, 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 matou. Matou, bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Caraca, bora, bora, bora. Eu tô perto dos doidos. Ah, 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 ah. Aqui, aqui, ninguém. Acredita da puta, vem. Não! Nossa! Ai, caramba! Uou, matou? Bora, 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 bora. Vai lá, a gente consegue, a gente consegue. Cadê? Caraca, tá travando, moleque. Aí, matei. Carol? Oi? Ele é você? Não sei. Não sei. Não sei? Eu não sei o que que eu faço. Eu tô muito alargada. Ué? Eu não sei isso em flecha? Uma vida. Ó, ó, vou matar um cara, vou matar. Vou matar esse aqui, ó. Ó, matar, 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 matar. Cari, cari, cari. Caraca, moleque. Que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, grandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque. Que isso? Caraca, moleque. Eu tô com vontade de vir comer bolo. É mesmo, é? Firme, dá um bolo. Bolo bom. Sabe o que eu vou dar pra vocês? Moça, tá? Eu achei uma fazenda aqui, velho. Ó, vamos, vamos minerar. Minerar, não. Você é burro, cara? Que loucura. Vamos fazendar. Fazendar é uma nova palavra do verão. Iiiiiiih! Forro! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caraca, mano, eu tenho... Não, na moral, eu tenho que ir pro The Voice. E The Voice, por isso é nessa botella net. O que? The Unit, corra! Que que é The Unit? Não, eu consigo estar fazendo um milhão lá se cantar bem. Ó, tem uma... Vamo... Ó, aqui tem um livro aqui... Ó, véi, que daora um... Tá, não sei o que fazer. Que que eu faço? Eu tô perdido. Porra, eu tô fazendo nada mesmo! Eu não tô fazendo nada! Meu Deus, eu morro de mim, eu peguei dois packs de iron aqui pra você e pra mim você tá aí, oé, Zona? Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, eu vou subir aqui. Cê vai subir do castelo! Aê, ué, não tem nada aqui? É você, eu tô aqui. Ó, Wald, ó, sou um super cão, certo? Super cão, agora o super cão vai embora. Vai tomar no cu! Porra! Não sei! Esquece! Pra lá, né, a Dau aí tá... É... Posso bater em você? Ah, não dá. Pescar, moleque! Por que você tava fazendo pescar, velho? Não sei! Eu tô perdido aqui... Caraca! Onde que eu tô? Eu tô em Alagoinha! Onde é que eu tô? Ou será que eu estou na Alagoinha? Ah, achei um baú, achei um baú, achei um baú. Acho que eu tô perdido agora também. Eu não sei o que que tem que fazer, o que que tem que fazer? Eu tô tomando na praia, tá? É... A gente tá jogando HG? HG e quatro parelhos. Cadê? Cadê você? Pera aí, é o HG dos Power Rangers? Porque tem um azul, rosa, amarelo e vermelho. Mas cadê o preto? É, é assim. É que eu explico a história? Explica aí, explica aí. Assim, ó. Tinha quatro Power Rangers. Aí ele morreu. Só que daí, seu filho vermelho assumiu. Só que os Power Rangers, o rosa, queria ser o vermelho. Só que daí começou uma guerra mundial. Daí eles não puderam continuar com a paz dos Power Rangers. Botei pra casa. Porque o bagulho é... Ô, seu filho da puta! Tchau, tchau!